E ali você tinha feito um lançamento, eu lembro bem, pode me corrigir se eu estiver errado, de 6 milhões. 5.3 eu acho, 5.8, mais ou menos assim. Eu lembro desse lançamento, foi tipo dezembro. Alguns outros encontros depois, e eu sei que muitas pessoas aqui podem assustar com isso, esse cara atingiu um faturamento superior a 100 milhões de reais nesse mercado. É um número exorbitante, pessoal. Pagos, aí que está, pagos, recebidos. Pagos, recebidos. Sacados dentro do banco e tal. Foi muito mais do que isso, talvez tenha ultrapassado os múltiplos nove dígitos, mas enfim, já é um número assustador para muita gente. E é real. Eu também já pude experimentar ter faturamentos altos no meu mercado e eu só tive vontade mesmo de fazer isso porque eu me lembro, cara, dessa história, antes de você fazer a próxima pergunta, Marcos, que combina um pouco com a minha. Quando eu estava no físico, eu pensava o seguinte, cara, para que eu consiga realmente realizar os meus sonhos, ser uma pessoa livre, ser um empresário às vezes não é a resposta final, depende de com o que você vai ser empresário. Total, total. Ok? Eu tinha uma loja e eu, para ficar milionário com aquilo, eu tinha que ter uma franquia de lojas, eu tinha que estender aquilo. E eu pensei, nossa, para eu vender esse equipamento, esse periférico, eu tenho uma margem de lucro de 30%, 40%. Para fazer um milhão aqui, eu teria que vender várias unidades, eu teria... A minha margem de lucro é essa. Cara, um dia eu recebi um e-mail de um norte-americano mostrando uma página de vendas de um produto e ele expunha a vida, ele dizia o porquê que ele estava fazendo aquilo, ele é um cara que já tinha resultados no digital, muito conhecido e respeitado lá fora, inclusive até os dias de hoje. Isso já tem uns seis, sete anos que eu vi isso. Foi bem quando eu estava começando ali, oito anos talvez. E ali, eu não fiquei impressionado com a oferta que ele estava me fazendo. Eu não quis comprar o produto. Eu fiquei impressionado com o seguinte, espera aí. Esse cara criou uma página, ele colocou um vídeo na página, ele está vendendo conhecimento. Para mim, a moeda mais cara que existe é a informação. Quer que eu te prove? Não é tempo, não? Tempo e informação. Tempo e informação. Tempo é mais caro ainda. Tempo é mais caro, eu concordo. A informação você confira, entrega, masteriza. Eu falo da informação porque se eu te disser amanhã que a ação vai subir ou descer na bolsa, com toda a exatidão do mundo... Pode ser até crime pela CVM. Pode ser até crime. Uma ação privilegiada. Mas se eu te der esse inside trading, acho que é assim que se disse, você vai vender o que você tem para fazer esse investimento. Mas eu te dou a certeza. Então, logo, a informação é uma das moedas mais caras que existe, assim como o tempo. E aí, eu percebi, cara, ele está vendendo uma informação muito valiosa sobre como eu posso ter resultados nesse mercado. Mas o que mais impressionou foi ele vender um produto de 47 dólares para mim que estava no Brasil. Eu fiz o cálculo. Se ele vender 10 cópias por dia, esse cara faz X. Esse cara tem uma propensão de vendas tão grande como uma página online com uma hospedagem que custa 30, 50 reais por mês que uma loja no shopping center. Uau. Ó, vou pegar essa frase que você falou. Eu fiz o cálculo. Só vou terminar de falar aqui quem sou eu para a galera que não conhece. E a gente vai falar sobre isso. Fiz o cálculo. Como o Fink falou, eu fui fazendo lançamentos, fui crescendo, saí de Goiânia, mudei para São Paulo. E aí, eu montei a agência de lançamentos. Lancei várias personalidades. E eu era muito tímido. Eu não sei se você lembra disso. Eu não gostava de aparecer. Você me disse uma vez, sim. E aí, eu resolvi, por necessidade de não conseguir contratar time, aparecer para poder ser influente e achar as pessoas para trabalhar para mim. Exato. Meu negócio parou de crescer porque eu não conseguia atrair talentos. Principalmente antes da pandemia, que era muito difícil de achar. Hoje, pós-pandemia, é difícil imaginar antes. Eu resolvi aparecer e hoje eu ensino a galera as profissões digitais dentro da internet. Eu ensino o cara como que ele pode ganhar dinheiro de casa de maneira profissional, trabalhando mesmo. E você falou assim, ó. O que eu achei bem importante, eu quero trazer à tona aqui, que eu acho que se essa provocação sair, quem está assistindo, a gente já vai estar plantando uma sementinha dentro dessa pessoa, do empreendedorismo, uma sementinha do bem, para poder de fato aproximar, de conquistar os sonhos dela, do que ela quer fazer. Você falou assim, ó. Eu fiz o cálculo. Eu fiz o cálculo que esse cara vende um produto a 47 dólares. Se ele vender 10 cópias por dia. Eu estou no Brasil, ele está nos Estados Unidos. Eu também fiz o cálculo. Não sei se você pegou no ponto da história. Eu fiz o cálculo que eu ia ter que estudar mais 3 anos e meio para poder ganhar metade do que eu ganho. Então, quando você faz cálculo, você pensa. E não um cálculo matemático. É você simplesmente analisar as variáveis do jogo. Sabe o que eu estou fazendo na onda que eu quero chegar? Você parou na sala e viu o tempo parando e fez um cálculo. E aí que está. O brasileiro não é treinado a questionar. Exato. E quem não questiona, não sai do lugar. O poder do questionamento é o que vai fazer você avançar. Quais foram os questionamentos que te fez dar pontos de inflexão na sua vida? Porque até hoje eu tenho os meus. Questionamentos. Os principais foram... Esse foi fortíssimo. Esse foi forte. Os principais foram... Até quando eu vou aguentar não comprar o que eu quero? Eu não sou um cara extremamente materialista. Ok? Não comprar o que eu quero... Extremamente! Extremamente! Um pouquinho. Não comprar o que eu quero, eu falo até de experiências, cara. Eu quero fazer uma viagem. E aí? Eu vou passar a minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viam com ideais de vida, etc. E claro que de uma maneira bem amigável para que eu pudesse entender por que a pessoa pensa daquele jeito? Por que eu estou pensando de um modo tão diferente? Porque nessa época em que a sala de aula parou, eu pensava, cara, eu sou um ET. Certo. Eu sou um ET. Ninguém está pensando isso. Será que eu sou doido? Mas eu me senti assim também. Exato. Então, eu tive vários questionamentos que mudaram as viradas de chave. Eu já sofri humilhações, inclusive, quando eu não podia comprar uma coisa. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. Então, assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar, questionar. Então, uma coisa que eu já disse. Esses pontos de inflexão, esses pontos de questionamento que geram desconforto são os melhores lugares em que você pode estar. Comenta para a gente sobre a mentalidade de outlier, para a galera entender esse conceito. Porque é algo que eu curto muito isso aí. Outlier. Outlier, para quem não sabe, não é simplesmente um jargão que eu utilizo para criar uma comunidade na internet. O jargão teve, com consequência, uma comunidade que foi criada a partir dele. É uma pessoa fora da média. Que vive a vida que ela quer viver. Que acelera quando quer, para quando quer. É uma pessoa que faz o que quer eticamente. É uma pessoa que não se importa com opiniões das outras. É uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim. Ela ajusta o caminho se for necessário. Mas nunca substitui aquele objetivo final. Ela troca o plano, mas nunca o objetivo final. Então, isso é ser um outlier. Quando eu parava para observar o quão doido eu era, numa cidade pequena, falando de negócios, onde as pessoas achavam que eu era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, falei, cara, esses caras merecem algum nome. Eles são outliers, fora da média. Esse é o resumo. E o ponto de questionar está totalmente ligado com o outlier. Tá, exatamente. E eu quero aprofundar nisso aí, porque se você sair daqui com alguns questionamentos, essa aula, esse podcast, esse bate-papo aqui, totalmente descompromissado, sem roteiro, já vale a pena para você. Por que você não questiona? Porque você tem medo de errar, tá? E você não foi treinado para isso. Quando você é pequeno, vê se você concorda com isso. A gente nunca batou esse papo assim. Vê se acha. Quando você é pequeno, você erra, seu pai fica bravo com você. Você derramou o todinho errado no leite, e seu pai fala, menino, a bagunça que você fez. Aí você não quer mais errar por causa disso. Seus próprios pais te desestimulam a errar. Quando você erra, eles te colocam de castigo. Quando você pergunta muito, pai, o que é isso? E aquilo? E isso? Você vai parar de apertar, menino. Porque vai perdendo paciência. Aí você chega no colégio e erra, você tem nota vermelha. Você toma suspensão, você é expulso. Aí você vai para o seu trabalho, para o seu emprego e erra, você ou é expulso, ou é demitido, ou toma bronca, o chefe dana com você. Então, no decorrer da sua vida inteira, você não pode errar. E quando você não pode errar, você não pode pensar diferente. Você não pode pensar fora da caixa. Você não pode inovar. E aí você acaba que você aceita tudo que te impõe. Então, de maneira inconsciente, os seus pais te desestimulam ao erro. Que pai que fala para o filho, vai lá ter suas próprias experiências. Erra. Aprende com isso. Errado isso acontecer. Exato. E deveria ser mais comum. Então, você já foi doutrinado, conscientemente e inconscientemente, a não errar. E quando você é doutrinado a não errar, você é obrigado a seguir cartilha. E você perde o seu questionamento. Exato. E um ponto de todo outlier, e eu gosto demais desse termo, de todo antifrágil, de todo empreendedor, de todo empresário de sucesso, toda pessoa que cresce acima da média, é o questionamento. E o questionamento, ele só vem com quem está aberto a errar. Exato. Se você não está aberto a errar, você não está aberto a fazer coisa diferente. Uhum. Então, eu queria que você começasse a pensar só agora, assim, escrevesse um papel para você. Se o trabalho que você faz é o que você escolheu ou o que te empurraram. Se a faculdade que você faz é a que você ama, é a que você quer, ou o que te empurraram. Quais foram os últimos erros que você cometeu que te gerou um novo aprendizado e te trouxe para um lugar diferente? As pessoas que você anda, é aquelas que você conhece da vida inteira, que é da escola, que aconteceu? Ou é que você escolheu andar? Se você não tiver boas respostas para essas boas perguntas, você só está seguindo um caminho tradicional mesmo. E aí, não adianta você ver uma vida de internet e almejar essa vida, uma vida de outlier, sendo que você não tem esse comportamento. Exato. Para complementar o que você disse, eu tive uma adolescência em que eu a troquei completamente por trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não estou falando trabalho braçal nem nada, porque o trabalho também não vai te deixar rico. Trabalhar de forma inteligente é o que vai te deixar rico. Já viu algum padeiro milionário? Quando você tiver construído uma franquia de padaria, provavelmente não é ele que acorda de manhã. Mas enfim, quando você levanta esse questionamento para as pessoas, anota no papel o que você quer fazer e tudo mais. Quando você chega, digamos que você tenha claramente, se você titubeou um pouquinho é porque você não tem resposta. Mas digamos que você tenha claramente agora na sua frente o que você realmente desejaria estar fazendo. Se te empurrar alguma coisa ou não. Quando você chega nessas conclusões, ao começar a agir, a coisa também fica um pouco diferente. Você vai perceber o que caras como eu, como Marcos, tiveram que sacrificar para ter o estilo de vida que nós temos hoje. Que é o que muitas pessoas acabam almejando. E eu já dei muitos feedbacks, já conversei muito com amigos e etc. E eles não percebem, na verdade, até terem a experiência do que eles têm que sacrificar, o que realmente eles têm que fazer para chegar até aqui. Por exemplo, você talvez tem medo de mudar, tem medo de errar, com medo de decepcionar alguma pessoa. Você tem medo de fazer o que você quer, porque você sabe que para aquelas pessoas ao seu redor, você vai ter que soltar alguns nãos. Não, eu não quero fazer mais isso. Não, talvez eu não quero sair, eu quero ficar em casa para estudar. Eu quero me dedicar ao meu trabalho. E as pessoas vão se distanciando de você. E você não quer sofrer essa dor, essa perda. Então, eu vejo muitas pessoas não conseguindo fazer isso. Eu troquei a minha adolescência por trabalho, um trabalho em que eu fiquei dentro de casa, foram 205 finais de semana, alguns anos ali dentro de casa. E eu dizia não para quase todas as coisas que não estavam ligadas ao meu objetivo final. É um nível obsessivo? É um nível de obsessão por aquele negócio? Sim, para mim foi uma obsessão bem saudável. Eu sabia exatamente as coisas das quais eu estava sacrificando para conseguir ter hoje. Então, tenha em mente aqui, algumas pessoas, não as certas, as erradas vão se afastar de você. Se algumas pessoas estão dizendo, cara, você está uma pessoa distante, você está uma pessoa diferente, parabéns, você está no caminho certo. Alguma coisa você está fazendo diferente, ok? Então, é um ponto também que você tem que ter em mente, porque pode ser simples, mas não é fácil chegar até aqui. A gente teve que sacrificar várias coisas e você tem que estar disposto a fazer isso. Pode ser simples, mas não é fácil. Andar é simples. Aí você fala, pô, mas eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros. Como é que eu vou correr 42 mil metros? É simples, mas não é fácil. É você andar repetidamente durante 42 mil metros. É simples. Você anda todo dia, você consegue andar. É simples. Anda um pouquinho mais rápido que você está correndo. Você consegue correr 100 metros. Agora, eu corri 42 quilômetros com a maratona? É simples, mas não é fácil. E é simples, mas não é fácil, porque pessoas medíocres não conseguem fazer todo dia aquilo que pessoas extraordinárias fazem. Pessoas medíocres fazem ocasionalmente. Então, o que você faz um dia só, se você fizesse todo dia, você conseguiria. Se você treina um dia só, se você corre um quilômetro só, um dia. Se você corresse todo dia, você ia aumentando o seu treino e você conseguiria. Então, a questão é que você sacrificar para um dia de boa. Agora, se você sacrificar uma juventude por anos, aí fica pesado. E é isso que te impede de obter esse êxito aí. Exato. Então, é simples. Te prometo que não é complexo fazer o que a gente faz, mas não é fácil, porque você vai ter que trocar o momento e o prazer imediato pela possibilidade de ganhos e prazeres futuros. Tem até um estudo científico que é muito engraçado, você já deve ter visto. Põe a criança na mesa e dá um chocolatinho. Fala para a criança assim, esse chocolate é seu, você pode comer. Mas se você esperar mais 15 minutos, o titio vai voltar e vai te dar dois chocolates. Vai te dar mais um, você vai ter dois. Aí deixa a criança sozinha na sala, com um chocolate. E ele tem que ficar olhando e esperando durante 15 minutos. Mano, o moleque se remoi, torce, quer o chocolate, passa a mão na cara, fala, meu chocolate. Tem uns que pegam lã no chocolate. Aí, tipo, alguns não dão conta, pegam como? Aí ganham só um chocolate. Os que dão conta, passam 15 minutos, o cara volta e fala, ó, tem aqui mais um pra vocês, eu tenho dois. Então a gente é muito imediato na parada. Pequenos prazeres podem retirar uma vida de glória. Pequenos prazeres. Então você, assim como eu, se abdicamos de vários prazeres ali momentâneos para ter esse estilo de vida. Agora vamos ser bem sinceros e francos. Você acha que todo mundo pode ter o resultado que a gente tem? Não. Eu também não. Também acho que não. Algumas poucas pessoas podem. Sim. Eu acredito que a gente é o Neymar da internet. Sim. Eu consegui observar a quantidade de pessoas que inclusive tentaram e que estavam, talvez até do teu lado, do meu lado lá no início, que nós ajudamos com uma boa vontade do mundo, explicamos o que era e tal, quase que ensinamos a pessoa a fazer. E, cara, simplesmente desistiram. Talvez, pra muitas pessoas, não seja o que elas realmente querem fazer. Eu não vou ouvir aqui como um guru da internet dizer, todo mundo pode fazer. Cara, você pode. É uma afirmação verdadeira. Mas isso não significa que você, talvez, vá conseguir de acordo com os seus ideais. Mas isso não significa que você, talvez, vá conseguir de acordo com os seus ideais.